O que é que vocês gostariam que morressem agora? Encena! Dá Encena, por exemplo? Vitória! Vitória! Vitória, por favor! Três objetos não letais. Óculos, ok, ótimo. Máquina fotográfica. Papinha de Neném. Gráfica e papinha de Neném. Com vocês, Adriana Raquel e Patrick Moraes, sempre. Super reconstituição. Ação! Coitada! Tão jovem, né? Tão jovem. E faleceu. Tom, tira uma foto aí, pra passar no Face aí. Valeu. Opa! O que foi? Vou falar em foto. O que foi? Olha o que temos aqui. Uma TechPix. Última seleção. Última geração. Mas TechPix. Enfim, alguém comprou uma TechPix. Alguém vai falar. Ela comprou uma TechPix. O que será que essa menina andava fazendo com essa TechPix antes de morrer? Ela devia ser fotógrafa. Ela é fotógrafa. Fotógrafa. Tirava foto de tudo. Todo mundo. Toda hora. Pessoas. Ela era fissurada por tirar foto. Mugares, bichos. Tudo. Do chão, do céu, do mar, da terra. Cantar pra si. Cantar pra mim. Sim. Tirava tudo contra a foto. Só que... Só que... Um belo dia. Um belo dia. O amigo dela pediu pra ser fotografado. Opa! Ah, pegou uma foto minha. Hoje? Se eu gostei, eu adoro tirar foto. Tira foto minha. E ela pediu as poses mais mirabolantes. Olha só. Lindo. Isso aí. Dá um close. Close. Ela dá defesa TechPix, né? Pera aí. Funcionava muito bem. Pera aí. Pera aí que o bagulho tá doida aqui. E aí ela se pôr com raiva. O que houve? O que houve? TechPix, meu filho. Batei mais pose. Minha TechPix. Tem uma pose nova. Estragou minha câmera? Eles discutiram. Começaram a discussão. Olha só. Eu estraguei porque eu sou feio? Ah, exatamente. Tu fala na cara assim, né? Tu não tem nem sensibilidade de falar não. Tu é mais ou menos, sei lá. Não, não vai nessa. Tá bom. Ela vai embora de tanto estresse. Mandou ele embora. Não se puder tirar mais foto por carinha nenhuma. Porque ele tinha queimado a TechPix dessa. Vai embora que eu estou estressada. Eu não quero mais tirar fotos com a minha TechPix. Fui. E aí ela estressada, deprimida. Ela começou a chorar em cima da cama e começou a sair foguinho. E aí quando ela viu sair foguinho das lágrimas dela tocando na TechPix. Ela se emocionou tanto. Se emocionou. O coração dela parou. Parou. Do nada, assim. Parou. Parou de funcionar. Parou. Aí ela caiu assim e morreu. Morreu com a TechPix na mão. Foi assim. Muito triste. Muito triste, né? Muito triste. Mas peraí. Opa. Achou outra coisa aí? Um óculos. Óculos? O que é que é uma questão que faz com o óculos de uma TechPix? Fazer o meu óculos. Ela fala. Era isso que eu estava pensando. Ela era fotógrafa ao místico. Eu estava dando certo. Era isso aí a minha fala. Tá certo. E o amigo dela pôs e você é fotógrafa ao místico. Oi. E aí? Vai tirar as fotos ou não vai? Vai lá. Foi de óculos. Foi de óculos. Gostou do meu óculos? Ela não gostou. Esse óculos está fora de moda. Meu filho. Você não vê GNT, não? Ela continua tirando foto falando. Você vê que... Ela está pegando pesado. Vem aqui. A máquina não fora de funcionar aqui. Ela pegou o óculos dele e disse que não ia tirar foto de óculos. Não vou tirar foto de óculos. E ela disse várias vezes isso. Não vou tirar foto de óculos. Não quebrou o óculos. Não quebrei o óculos, não. Com certeza. Não quebrou não. Está inteirinho. Está inteirinho. Isso aí. Está inteiro. Aí o que aconteceu nessa discussão? O que foi? A TechPix parou de funcionar. É óbvio que a TechPix não funciona. Lógico, né? O aladrante não funciona aqui. Ela pegou o óculos dele e botou para ler o manual. Para ler o manual, para ver o que estava acontecendo com a TechPix dela. Vou ler o manual da minha TechPix. Para ver o que está acontecendo. O que estava escrito? Não tire fotos de pessoal com óculos. Não tire. Está escrito isso aí mesmo? Claro. Está escrito. Toda a TechPix não é escrito isso. Claro. Exatamente. O que acontece? Ela vendo isso com raiva, claro, chateada, né? O chateada. Hashtag. Hashtag chateada. Chateada. E aí o que acontece é que ela brinca com ele de novo e brinca com o óculos dele. Você não volta com óculos? Dá o óculos, show que eu vou embora. Não, vai meu. Vai meu. Como assim? Achei eu também. Foi caro esse óculos, hein? Foi caro isso aqui? Ele foi embora. Foi embora. Foi embora. Rebontado. Rebontado. Partiu. Ele foi mais rebontado do que isso. Partiu. Ele foi mais rebontado um pouquinho ainda. O que é meu óculos favorito? Vamos lá, para. Quando ele foi embora? Exatamente. E ela, com o coração partido? Literalmente. E o óculos na mão, se lembrava dele, olhava para a TechPixel. Porém, quando ela não aguentou, parou. Parou e ela caiu. Aí a TechPixel escorregou assim. Foi em câmera lenta, bateu na jugular. Onde que fica a jugular, pelo amor de Deus? Bateu. Ela foi espirrando no imitadinho dela por toda parte. E ela foi caindo devagar, caindo, caindo. Até morrer. Morreu. Assim que ela morreu. Assim que ela morreu. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou para casa, está resolvido. Não. Opa. Achou o que agora? Papinha de neném. Papinha de neném? Papinha de neném? Ela era mãe. Era, né? E quem estava na casa com ela era o bebê, o filho dela. Exatamente. Niii! 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 Que estava com a papinha lá. O meu irmão falava. Ele falava papinhas bonitinhas para ela. Ele falava. Capapá. É. Bem bonita, bem bonita essa palavra. E quando ele papava, ela tirava a foto dele. É. E ela não tirava de óculos. Exatamente. Ela não tirava bem. Ela usava óculos. É isso. E ele rindo, né? Ai, neném papo. Só que o neném começou a chorar. Já não estava aguentando mais tirar foto. Que tacou a papinha na tecfix. Eu quero mais. Ela ficou muito chachada. A minha câmera, essa criança desgraçada. Chuchou. Tirem as crianças da sala. A minha tecfix. Diga pra mamãe. Ela era uma mãe muito carinhosa. Você pode perceber. Minha tecfix, criança. Tô parecendo que tem um problema aqui, mamãe. Ela escorregou na papinha que tinha ficado pelo chão. E tudo foi pelos ares. Vamos olhar a papinha, mamãe. Os óculos, a câmera, a papinha. Foi tudo pelos ares em câmera lenta. Exatamente. Bateu nela. Um de cada vez. Um, dois. Na jugular. Na jugular. Na jugular. Na jugular, no baço. É que é o baço. E... E outro lugar é qualquer. E assim, sempre uma parada cardíaca. E o bebê vendo tudo isso, o que aconteceu? Estava correndo porque o bebê já estava andando. É. Desesperado. E assim ela morreu. Chegou o fim, a morte. Foi assim. Aplausos Aplausos Aplausos